Deve ser uma sensação maravilhosa podermos salvar um bebê tão pequenino. Eu nem imagino o desespero que a Renata deve estar a sentir. Foi a Sara e a Filipe! A Sara Vindigal! Foram elas, elas que tinham contato no Brasil, que falaram para eu fingir a gravidez e depois me entregaram o bebê! Hoje à noite, Espelho d'Água, de frente para o passado.